Desce, desce, já que tá instigada, bota pra TV Desce, usa, usa, vai, delícia, já que gosta mesmo, mostra o teu poder Pelo mundo, pele escura, ouço gritos me clamando com pressão Ela gosta mesmo, ela é tarrada, e que instigada só porque eu sou negão Que mina maluca, senta, usa, abusa, a meta dela é se satisfazer Ela faz coisas tão loucas, tão loucas, adora dançar, pra mim é cheio de prazer Que mina maluca, senta, usa, abusa, a meta dela é se satisfazer Ela faz coisas tão loucas, tão loucas, adora dançar, pra mim é cheio de prazer Desce, desce, usa e abusa, já que tá instigada, bota pra TV Desce, usa, usa, vai, delícia, já que gosta mesmo, mostra o teu poder Desce, desce, usa e abusa, já que tá instigada, bota pra TV Desce, usa e abusa, já que gosta mesmo, mostra o teu poder Desce, usa, usa, abusa, 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 ab Que menina maluca senta, usa, abusa A meta dela é se satisfazer Ela faz coisas tão loucas, tão loucas Adora dançar pra mim encher de prazer Que menina maluca senta, usa, abusa A meta dela é se satisfazer Ela faz coisas tão loucas, tão loucas Adora dançar pra mim encher de prazer Desce, desce, usa e abusa Já que tá instigada, bota pra perder Desce, usa, usa, vai delícia Já que gosta mesmo, mostra o teu poder Desce, desce, usa e abusa Já que tá instigada, bota pra perder Desce, usa, usa, vai delícia Já que gosta mesmo, mostra o teu poder Tchau, 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 tchau Tchau, tchau